O que é o Campeonato Brasileiro? O que é uma bobagem, porque já está com a cabeça no Mundial. Tudo bem. Já está distante. O Corinthians, com a pontuação que ele tem atual, dificilmente vai conseguir passar o Atlético Mineiro. Embora o Campeonato seja longo. Mas a rodada dessa quarta-feira, acho que o jogo mais importante, historicamente, seria Santos e Cruzeiro. Porque é um duelo famoso dos anos 60. Mas acho que o jogo entre o Esporte e Vasco, na Ilha do Retiro, é um jogo emblemático. Porque o Vasco, mais uma vez, vai ter a chance de passar o Atlético, nem que seja provisoriamente. Porque o Atlético só joga na quinta-feira com o Curitiba no Estádio Independência, em BH. Mas nós temos alguns jogos interessantes, como, por exemplo, Botafogo e Palmeiras. Que jogaram quarta-feira passada pela Sul-Americana, a Botafogo perdeu 2x0. E é a chance de devolver esse resultado. Aliás, uma derrota no Palmeiras desse jogo começa a tornar a vida do Palmeiras bastante complicada em relação à segunda divisão. Ah, tem muito jogo pela frente, ainda falta um campeonato inteiro, aquele papo de sempre. Só que começa a ficar complicado. Porque se o time não pontua, as rodadas vão passando, o time vai ficando ali embaixo. O que eu acho é que tem muito time ruim nesse campeonato. E isso é um detalhe, né? Tem muito time ruim. E talvez por isso que o Flamengo consiga escapar do rebaixamento. Se não fosse por outra coisa, acho que não. E na quinta-feira a gente tem três jogos. Aliás, o Flamengo joga quarta-feira com o Figueirense. Corre mais uma vez o risco de termos mais um vexame nacional. Porque deve ser o jogo que a TV Globo vai transmitir. Então tem, na quinta-feira, Atlético Mineiro e Curitiba, Ponte Preta e Grêmio. Esse jogo é muito interessante. Pela campanha que a Ponte vem fazendo, bastante interessante. E pelo jogo, obviamente, que talvez seja o jogo mais importante da rodada, que é o jogo entre Fluminense e São Paulo. Acho que o jogo entre Fluminense e São Paulo é, sem dúvida, o jogo mais importante da rodada. Dada porque o Fluminense vem vencendo com bastante regularidade. O Fluminense talvez seja o time mais regular desse campeonato brasileiro. Eu falei talvez? Acho que o Fluminense é o time mais regular desse campeonato brasileiro. Porque, como vocês sabem, só perdeu uma vez. Vem vencendo fora de casa com alguma frequência. E parece que tem um elenco mais seletivo de todos os clubes que estão disputando o campeonato. Talvez não fosse um exagero a gente dizer que o Fluminense é o principal favorito ao título brasileiro desse ano. Diferente do que aconteceu em 2010, quando o Fluminense começou a embalar a partir de um dado momento e se tornou o principal favorito. Mas é óbvio que o Atlético Mineiro é um dos candidatos. O Vasco também é. Embora tenha perdido alguns jogadores importantes. E eu acho que o Grêmio, pela sequência que ele vem tendo, pelo crescimento que ele vem tendo nesse campeonato, também é. Eu ainda não coloco o Cruzeiro como um dos favoritos, porque eu acho que o Cruzeiro tem tido uma campanha muito irregular. Perde e ganha, ganha mais do que perde, mas perde às vezes algumas partidas que são incompreensíveis. Enfim, o que importa dizer é que, embora tenha alguns times ruins nesse campeonato, essa rodada também vai ser interessante. Justamente porque ela pode começar a fazer, a tornar a distância muito grande entre os times que estão na frente e os que estão mais ou menos do meio na tabela para baixo. Vai ter um determinado momento que os times que estão do sexto ou do sétimo lugar para baixo não terão mais nenhuma chance de conquistar o título e os que estão em cima vão se isolar e vão ficar brigando entre eles. Então vamos prestar atenção nessa rodada e principalmente nesse jogo Fluminense-São Paulo de quinta-feira, que é um jogo que eu acho bastante interessante. Outro jogo que eu queria destacar dessa rodada é o jogo entre Ponte Preta e Grêmio, que também é na quinta-feira, porque a Ponte Preta vem fazendo uma campanha bastante convincente e o Grêmio vem numa arrancada espetacular. É isso aí.